Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira registrou superávit na terceira semana de abril. A repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Olá, Luana, é com você. Olá, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, na terceira semana de abril, que teve apenas quatro dias úteis, a balança comercial registrou superávit de quase 1 bilhão e 800 milhões de dólares, valor 11% maior que o registrado na segunda semana de abril. No mês, o saldo positivo chega a 5 bilhões e 189 milhões de dólares, valor 30,9% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano, o Brasil tem superávit de quase 20 bilhões de dólares. O país registra superávit quando vende mais para o exterior do que compra lá de fora. Neste mês de abril, houve um crescimento na venda dos produtos das três categorias. Entre os básicos, o destaque foi para exportação de petróleo em bruto, minério de ferro e de farelo de soja. Entre os manufaturados, o destaque foi para venda de aviões e de automóveis de passageiros. E entre os semi-manufaturados, o destaque foi para produtos de ferro e aço e para alumínio em bruto. Roberto, voltamos com você. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. A dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do Brasil, aumentou 3,17% em março. Superou os 3,2 trilhões de reais. Mas esse resultado está dentro das projeções do governo, que estimam uma dívida de até 3,6 trilhões de reais neste ano. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Tesouro Nacional. Pesquisar e comparar os preços praticados pelo governo federal nas contratações de materiais e serviços. Uma ferramenta online lançada hoje pelo Ministério do Planejamento vai garantir mais transparência e mais rapidez nesse processo. Pesquisar preço e buscar sempre a melhor oferta faz parte do dia a dia das pessoas. Quando se trata de economia, quanto mais você pesquisar, é melhor para o seu bolso. Por exemplo, um arroz, um feijão está a um preço, o outro mercado já está a um outro preço. Eu sempre procuro estar comprando em atacadista, que eles compram uma grande quantidade e acaba que o preço para nós, consumidor final, é o melhor preço. Tem que ter a pesquisa, senão você acaba metendo os pés pelas mãos. O Ministério do Planejamento traz agora para o setor público uma ferramenta virtual de busca de preços para licitações. O painel de preços do governo federal vai estimular a concorrência e aumentar inclusive a transparência, já que ele pode ser acessado por toda a população. Se ele faz uma licitação, adota um preço que acaba sendo um preço que está exageradamente e injustificadamente distante da média, isso poderá ensejar uma ação dos órgãos de controle, uma vez que essa base de dados vai estar transparente também para os órgãos de controle. Ao substituir a tomada de preços física, o uso da ferramenta online poupa tempo e assegura que o governo pague valores de mercado por produtos e serviços. Para tornar a ferramenta acessível e intuitiva, além de gráficos e documentos, o portal conta também com vídeos explicativos e funcionalidades de busca. O painel conta com informações de licitações feitas desde 2015, com valores, quantidades, fornecedores e distribuição por região do país. Quando você pega o açúcar, por exemplo, que é o terceiro produto mais comprado pelo governo, é possível selecionar o ano 2017, a quantidade comprada, pacote de um quilo, e ter acesso ao preço médio, aproximadamente R$ 3,70, o menor valor pago, cerca de R$ 2,00, e o maior, que passa de R$ 10,00. E depois é possível ainda produzir relatórios, com informações detalhadas, como dados dos fornecedores e tipo de licitação utilizada. O que nós esperamos é que, a partir da utilização frequente e continuada dessa ferramenta, haja uma maior convergência dos preços e, portanto, uma redução nos custos de aquisição de bens e serviços na administração pública. E essa ferramenta pode ser acessada pela internet, no endereço que aparece aí para você na tela. Além de gráficos e documentos, o portal conta também com vídeos explicativos e exemplos práticos de utilização. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em Washington para participar das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Ele também se reuniu com investidores e com ministros de finanças de países do G20. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Diorti, acompanhou a agenda do ministro da Fazenda. Em uma palestra no Atlantic Council, um centro de pesquisa que trata de relações internacionais e tem sede em Washington, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou um panorama da economia brasileira. Ele disse que há uma percepção muito positiva do Brasil entre os investidores internacionais. Há ainda um consenso de que as reformas estão caminhando e o Brasil voltou a crescer. A nossa expectativa é que nós tenhamos em 2018, portanto, um crescimento mais forte do que o esperado, portanto, 2016 foi menos 3,6, 2017 mais meio, de novo na ponta 2,7, do começo até o final. Em 2018, um crescimento que nós esperamos seja acima do que seria o potencial, porque tem capacidade ociosa, portanto, ao redor de 3 ou mais. E para os anos seguintes, esperamos também um crescimento maior, aí como já como resultado das reformas que estão sendo feitas no Brasil. Meirelles lembrou que para crescer é preciso que as reformas sejam implementadas. Claramente, existe sim uma aposta de que as reformas continuarão a ser aprovadas no Brasil, seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista e outras. E as reformas foram um dos principais temas durante a visita. Para o ministro da Fazenda, as mudanças no relatório da reforma da Previdência, feitas pelos parlamentares, não comprometem o ajuste fiscal. Está dentro daquilo que planejamos e com que trabalhamos. Portanto, no momento, está bem. Agora, o que nós temos dito é que estamos muito próximos, se não estamos lá, do limite onde a reforma da Previdência terá uma duração de longo prazo. Durante a reunião do FMI, o ministro defendeu que os países não implementem políticas protecionistas, já que, segundo ele, o livre comércio favorece o crescimento. Do nosso ponto de vista, do Brasil, nós concordamos com isso. Expressamos a nossa posição a favor de uma maior abertura. Relatamos que a própria experiência do Brasil no passado com políticas protecionistas prejudicou o próprio crescimento do país, a taxa de produtividade interna, etc. E que, portanto, nós estamos adotando uma política de abertura, não só dentro do Mercosul, mas trabalhando junto com o Mercosul para favorecer a aproximação com a aliança do Transpacífico, Colômbia, Chile, Peru, etc. E também do Mercosul com a União Europeia. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.